Na região metropolitana de Curitiba, Araucária se destaca pela agricultura forte e pelo polo industrial consolidado. A riqueza natural do município ganha formas e cores por meio dos parques naturais e das comunidades rurais que integram uma rota de turismo e servem de palco para diversas festas. Araucária tem boas opções de gastronomia regional, como a Casa da Pinha, localizada em uma fazenda repleta das araucárias que dão nome à cidade. Tem até opção de mesas externas para quem gosta de almoçar olhando para a natureza. Com mais de 130 anos de história, Araucária também é afortunada em termos culturais. A cidade tem grande diversidade trazida pelos imigrantes europeus, principalmente poloneses. Repleta de construções históricas e centros de memória, a cidade chama a atenção pela arquitetura religiosa e pelo esforço de manter vivas as tradições da sua gente.